A Secretaria de Habitação realiza um mutirão para regularização fundiária do Jardim Nova República. Será nos dias 13 e 14, no Céu das Artes. Nos dias 13 e 14 de fevereiro, nós estaremos lá no Céu das Artes, atendendo dessa fase, são mais de 200 famílias, recolhendo a documentação. Essas famílias, hoje, a Secretaria de Habitação teve porta a porta, convocando, dando o dia e o horário certinho, e também a listagem dos documentos que elas deverão apresentar para receberem a sua titulação final do Jardim Nova República. O Jardim Nova República é uma regularização fundiária grande, porque lá são aproximadamente 1.200 lotes que agora a gente está regularizando e vai passar a titularidade para esses moradores. Por isso, nós tivemos que dividir em quatro fases. Essa é a quarta e a última fase. André explica a dúvida mais comum da população quanto à gratuidade da titulação. Quanto à questão da gratuidade, que as pessoas perguntam muito, em tese, ou inicialmente, todos esses títulos são gratuitos. Quais os casos em que não haverá gratuidade? Se a pessoa já tem outro imóvel em seu nome. Então, se a pessoa tem outro imóvel em seu nome, a legislação federal proíbe a gratuidade. Ela poderá ter o título do imóvel, mas ela vai ter que pagar as taxas. Se a pessoa não tem nenhum outro imóvel em seu nome, é tudo gratuito.